Música Nós estamos aqui agora com a segunda equipe do Corpo de Bombeiros, disponibilizada pelo nosso comandante Coronel Marquezine. Nós retornamos na segunda-feira e para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado, que já vem sendo desenvolvido tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto em reforço à CESAB, ao pessoal do núcleo, e também a equipe municipal de anemias. O trabalho, nós temos obtido grandes êxitos, porque a população tem nos recebido muito bem. Inclusive a gente tem esse apelo para que continuem, porque o nosso período é temporário, mas a equipe municipal continua o serviço diariamente no município. Então a gente pede à população que continue a receber a equipe de anemias, para poder fazer esse controle, esse combate ao Aedes aegypti. Tem lugar aí que acho que nem tem quem vai bater nas portas para explicar, e aqui não, que está sendo bastante importante. A gente tem muito cuidado, né? Não deixa a água parada de canto nenhum. Tem aquela caixa ali, mas é sempre tampada. Não deixa a água parada assim em vasilha, né? Estamos sempre aqui em Barra do Choça, trabalhando em parceria com os agentes de combate às endemias, o secretário de saúde, a coordenação de vigilância epidemiológica. Porém, nesse momento, nós estamos aqui coordenando uma ação de intervenção do Estado no município. Esse trabalho tem sido feito em parceria com o Corpo de Bombeiros, e em parceria com a equipe de UBV pesado, que é o conhecido Fumacinho. Por que nós estamos aqui realizando essa ação? Porque o número de notificações do município extrapolou aquilo que nós entendemos como normal, já que se trata de uma doença endêmica. Nós sempre temos dengue, mas a incidência nos últimos meses ultrapassou aquilo que era normal e esperado. Nós estamos em alerta vermelho, em situação de epidemia, e por isso outras ações precisaram ser tomadas para que a gente voltasse à situação de normalidade, que é o trabalho do agente em conjunto com a população, na eliminação diária dos criadouros, no combate constante ao mosquito. Lembrando que o Carlos Fumacé, ele é uma estratégia importante em situação de epidemia, mas ele só elimina os mosquitos alados, ele não elimina as larvas. Então, se nós não fizermos um trabalho conjunto com a população, daqui a alguns dias nós vamos continuar tendo uma população grande de mosquitos no município. É por isso que nós estamos fazendo essas entrevistas nas rádios, pedindo esse apoio da população de Barra do Chossa. Lembrando que o Carlos Fumacé é a última estratégia no combate ao AIDS. É quando nós, enquanto população e servidores, não conseguimos conter a doença, conter a população de mosquito e controlar o número de casos notificados, são casos suspeitos da doença. O inseticida, ele não mata só o AIDS egípcio, ele mata também as abelhas, as borboletas, pássaros e outros insetos que fazem parte da cadeia alimentar e que são importantes para a manutenção do equilíbrio no meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto